olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais aqui eu fiz a emenda tá e fiz até o último ponto ok aqui ficou com duas carreiras igualzinho tá então aqui esse lado que a gente fez a emenda tá bom vai ser o avesso então eu vou aproveitar que eu estou aqui com a peça no avesso amarrei o meu fio aqui e agora vou costurar aqui costurar não emendar com agulha de crochê mesmo tá aqui a parte do ombro tá bom então é eu amarrei aqui no primeiro pontinho já vou deixar aqui então é o seguinte aqui você vai saber né experimentando tá bom então você pega uma linha de outra cor você conta aqui por exemplo que seja umas 12 carreiras por exemplo você prende aqui conta que a mesma quantidade ver se tá bom tá experimenta pra ver se tá bom às vezes está muito assim muito apertado né porque tem que passar a cabeça né tá muito apertado então você deixa 10 né 10 de um lado 10 de outro né 10 carreiras de um lado 10 de outro aí você vê que você experimenta novamente vê se tá bom tá bom então aqui é do seu gosto tem gente que gosta mais decotado né mas aberto aqui né tem pessoas que gosta menos tá bom então aqui eu vou eu vou emendar como aqui eu amarrei meu fio eu faço uma duas três correntinhas então aqui fica fácil de emendar porque eu vou pegar aqui no nozinho na junção tá entre uma carreira e outra tem um nozinho aqui eu vou pegar aqui e aqui atrás no mesmo lugar ó na junção eu pego e faço um ponto baixíssimo baixíssimo ok aqui um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui na junção tá entre uma carreira e outra pego aqui e aqui atrás no mesmo lugar ok ó e faço um ponto baixíssimo então é assim que eu vou emendar a parte do ombro eu vou contar quantas carreiras que eu vou emendar tá e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa a mesma quantidade agora a gente vai fazer a manga tá então aqui tem a cava debaixo do braço olha só onde eu emendei aqui tem duas carreiras tá bem aqui no centro no nozinho eu amarrei meu fio tá bom ok então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou dar uma laçada vou vir aqui nesse ponto alto que está de ponta cabeça e faça um ponto alto aqui no seguinte eu faço mais um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu vou pular 123 aqui na quarta correntinha passa um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas aqui em cima do ponto alto vou fazer um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir novamente pulando 123 aqui no quarto um ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente em cima do ponto alto eu faço mais um e aqui no seguinte eu faço mais um a 1 2 2 3 correntinha aqui na quarta 1 2 3 aqui na quarta 1 2 3 aqui na quarta 1 2 3 1 ponto alto aqui tem um ponto alto vou fazer um ponto alto ok 1 2 2 correntinhas vou pular 1 2 aqui no terceiro 1 ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas polo 12 aqui no terceiro um ponto alto bom aqui eu vou explicar pra vocês tá é aqui eu comecei na correntinha então aqui eu também tenho que começar na correntinha então aqui eu desmancho ok aqui eu faço duas correntes tinhas então aqui ó eu tenho um ponto alto e aqui esse próximo é a emenda eu não conto ela tá então aqui ó um a emenda 2 aqui no terceiro ok eu pra entender né aqui tem a emenda então aqui se você puxar assim você vê emenda aqui ó bem essa daqui eu tenho que pular apenas dois pontos 12 tá emenda não conta ok então aqui ó no seguinte um ponto alto duas correntes por 12 aqui no terceiro faço um ponto alto e aqui na primeira correntinha eu faço mais um ponto alto aqui ok aí dá certinho faço três correntinhas aí eu pulo esses três aqui no ponto alto faço um ponto alto e aqui um ponto alto agora aqui eu vou seguir fazendo com três correntinhas tá três correntinhas por 123 aqui no quarto eu faço tá jeito que eu fiz ali no começo ok somente aqui vai ficar com duas correntinhas nesta primeira carreira tá eu aqui pra terminar eu faço uma duas três correntinhas tá eu venho aqui do lado tá da onde eu iniciei bem aqui do lado ok aqui eu faço um ponto alto conta que uma duas três e eu fecho com um ponto baixíssimo ok eu vou trabalhar com carreira de ida e volta para não ficar enviesado então aqui uma duas três correntinhas viram aqui no seguinte eu faço um ponto alto agora vou trabalhar inteiro da mesma forma tá 3 correntinhas espaço e eu faço meus dois pontos altos aqui um em cada ponto 3 correntinhas espaço e aqui no ponto alto eu faço um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto 3 correntinhas espaço ok então é assim que eu vou seguir fazendo e nessa parte aqui que tem duas correntinhas eu vou fazer três também tá então aqui eu faço um ponto alto no seguinte um ponto alto 3 correntinhas e meus dois pontos altos 3 correntinhas e meus dois pontos altos só nessa primeira carreira que eu fiz assim ok terminar eu faço as três correntinhas vem aqui na terceira correntinha tá e fecha aqui um ponto baixíssimo então pra virar eu faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas viram então uma vez eu começo com três correntinhas uma vez eu começo com seis correntinhas e viram minha peça ok eu vou fazer assim tá eu vou mostrar pra vocês aqui é só continuar dois pontos altos três correntinhas espaço dois pontos altos três correntinhas espaço tá aqui na outra manga eu deixei aqui pronto pra vocês verem tá eu seguir fazendo né os dois pontos altos três correntinhas ok eu vou fazer até aqui ok então logicamente que tem pessoas que têm um braço mais longo e outras mais curtos né então eu fiz até aqui ó ok então daqui para baixo a gente vai fazer os aumentos aqui tá com um outro ponto ok